Em comemoração a data que celebra esse ato de amor, o Hospital Universitário vai realizar uma rodada de conversa com as mães que estão internadas no alojamento conjunto lá da unidade. O intuito é estimular aí essa doação do leite materno, destacando aí os benefícios da doação principalmente para o desenvolvimento saudável dos bebês que necessitam. Será realizado também uma visita amanhã na maternidade Nossa Senhora da Penha, também com o objetivo de sensibilizar as mamães recém-paridas. O ideal para atender a demanda do Hospital Universitário é de 51 diariamente, mas em média só é distribuído cerca de 1 litro por dia. O leite coletado é destinado para as crianças internadas na UTI neonatal, que conta hoje com 20 leitos. Por isso, a importância de ter um estoque suficiente que atenda essa demanda. Atualmente, cerca de 50 mães doadoras estão internadas no hospital. Geice Gomes, para o Bom Dia Maranhão.